Programa O Chefe Sou Eu Olá pessoal, o programa O Chefe Sou Eu só pude estar aqui nesse maravilhoso restaurante que é o Espaço Depósito. Você pediu, você nos enviou por e-mail, pediu que a gente estivesse aqui para fazer uma matéria especial e é claro que nós vamos fazer. Nós vamos te mostrar o porquê esse restaurante é muito bom. Além de todo esse visual que você tem aqui, esses bangalows que nos finais de semana, festa de aniversário, casamento, reuniões com os amigos, happy hour, você também pode fazer aqui no Espaço Depósito. Bom, né? Bom mesmo. Ah, bom mesmo. Você vai conferir a super dica do chefe Joel, nosso grande amigo Joel, que vai apresentar um alcatra. Muito bom. Então, vamos lá. Eu também quero aprender. Você quer aprender? O programa O Chefe Sou Eu está no ar. Estamos no Espaço Depósito e agora você vai aprender como fazer o melhor alcatra de Curitiba. E quem vai nos ensinar é o Joel. Tudo bem, Joel? Tudo bem, Orlando. Diga uma coisa, Joel. Há quanto tempo o Espaço Depósito está em Curitiba? Há 10 anos. E os horários de atendimento? De terça a sexta, das 11h45 às... Cebolete, sal fino, alho amassado e sal grosso. Já estamos no Empório do Chefe e hoje o nosso convidado é o chefe Antônio Fernando. Tudo bem, Antônio? Tudo bem. Hoje, então, você vai nos ensinar como faz um prato marroquino legítimo. É o frango marroquino. Faça a comida. Atenção. O frango moído. Os ovos é bom você ter uma vasilha para ver se ele está em boa qualidade. Fazer assim com que a pessoa venha provar o nosso prato executivo. Esse prato é servido todas as sextas-feiras ao precinho de R$ 15,90. R$ 15,90? R$ 15,90. Então, daqui a almôndega está pronta, nós podemos agora ir ao fogão para terminar a receita. Mas daqui a pouco, a gente já volta com o programa O Chefe Sou Eu. no Bom Retiro. Até lá! Programa O Chefe Sou Eu. Programa O Chefe Sou Eu. Não é porque o carro está em boa qualidade.